Festa e Eventos TV é um oferecimento de Centro Americano de Transplante de Cabelo com a técnica FUE. Mais de 15 anos de experiência. 3384-6283. Seguindo os mais rigorosos padrões exigidos pelo seu setor, a Vacine Care prioriza o atendimento e qualidade dos seus produtos, oferecendo mais do que vacinas. Proteção imunológica que sua família precisa e merece. Veja! Uma clínica de vacinas que chegou para revolucionar o atendimento familiar. Essa é a Vacine Care. Dedicados a cuidar de todos os membros da sua família com respeito, atenção e amor, a equipe se coloca à disposição do seu cliente, proporcionando transparência no trabalho, com uma estrutura moderna, limpa, segura e profissionais capacitados em promover saúde e informação. Vacinamos todas as idades, idosos, crianças. Também fazemos aplicação de injetáveis. Às vezes a pessoa tem um problema, tem que tomar uma medicação. Fazemos testes alérgicos, furo de orelha também, com aço cirúrgico. Eu mesmo furei e fiz o meu segundo furo, então em adultos, em crianças. O nosso objetivo é trazer informação, conhecimento e cuidado com a sua família. Utilizam técnicas de imunização inovadoras que amenizam a dor do paciente, sem causar traumas ou a intensificação dos efeitos colaterais. Porque para nós, para o nosso filho, fez toda a diferença. Ele sempre teve problemas, ele sempre teve medo da parte da injeção, da agulhada. Então, quando a gente esteve aqui, ele saiu sorrindo. Bem tranquilo, não doeu. Então, para mim, isso aí, como mãe, já 100%. Também estão preparados para as peculiaridades de cada caso, oferecendo testes alérgicos, vacinas importadas e uma rede de controle dos frios de última geração que tranquilizam os familiares. Nós fizemos a vacina da DTPA e corticoide para amadurecer o pulmão do bebê. E foi excelente o atendimento, foi ótimo, só indico demais. A clínica conta com uma equipe capacitada de enfermeiras e médicos especialistas para informar e conscientizar sobre diversas doenças que acercam a sociedade nos dias atuais. Você que é um homem que é sexualmente ativo, eu acho que é muito importante você tomar a vacina, a vacina contra a HPV, que hoje existe no mercado, está comprovada a sua eficácia, é muito importante você tomar a vacina, porque hoje a gente sabe que nós vivemos num mundo de liberdade sexual aberto, e a camisinha, inclusive, tem alguns estudos que comprovam que não é 100% protege contra a HPV, e o melhor caminho é tomar a vacina contra a HPV, com certeza você vai estar protegido e vai estar seguro, e prevenindo a doença da HPV e a sua complicação, que é o câncer do pênis. Com ótima localização, o ambiente propicia maior segurança e tranquilidade aos clientes, com estacionamento próprio e fácil acesso a todos. E além da clínica física, a Vacine Care está inserida na era digital. A Vacine Care tem o portal, a Vacine Care tem um aplicativo, que todo usuário, todo cliente pode acionar e evidenciar a bula das vacinas e qualquer informação. Estamos prontos para atendê-los com cuidado, com carinho, que você merece. Venha para a Vacine Care. Quero agradecer a você, amigo internauta, por você estar aqui no nosso mundo virtual do Festas e Eventos TV, e lembrar que você pode assistir nossas matérias, compartilhar, enfim, é o Festas e Eventos TV sempre junto com você. Tchau! Tchau, tchau!